E aí brothers, beleza? Saeto aqui, trazendo agora aqui a nossa segunda luta na Guerra Santa, uma olhada. Bom, a nossa guilda já fez os 60 pontos, né? Valhalla BR, primeira guilda aqui do nosso servidor Scorpio. 60 a 0, pessoal, deixa eu ver. O pessoal até que tentou, mas ninguém conseguiu ganhar da gente. Bom, vou fazer aqui o meu segundo ataque, o meu segundo time. Vou buscar um aqui. Vamos ver. Vamos pegar esse aqui. Eu vou usar o meu segundo time. Eu uso sempre o Ayoria no meio, uso camas para congelar. Dooku na frente. Depois o Alguete junto na frente. E aí vamos colocar aí o Ayoros. Vamos ver, 2329k de poder. Vamos ver. Vamos ver como vai ser a luta. Também não deu nem graça. A gente faz sempre as duas lutas mesmo, se a gente fez os 60 pontos. Que é para a gente ganhar aquela... A gente ganha essa moedinha, né? Moeda da Guerra Santa, para a gente poder... Vamos pegar mais uns cavaleirinhos aqui. Aqui talvez eu pegue ou o Aldebas ou o Alguete. O que está me faltando. Vou dar uma olhada lá no meu... Dá uma olhada aqui na minha... Os meus personagens. O que eu estou atrás mesmo é o Alguete. O Ival Saga. O Aldebas. Ayoros. E o Shura. Os mais fáceis aqui está o Alguete. Acho que o Alguete é o que está mais fácil aí. Bom, é isso aí, galera. Fizemos aí a nossa segunda batalha. Também foi facinho. Constelação, vamos ver. Vamos aproveitar aqui. Já temos 3 mil. Vamos fazer um giro de... 10 giros aqui na constelação. Para ver se sai coisa boa. Vamos ver aqui. Na gravação inteligente, vamos ver. Aumentou. Aumentou um do Afrodite. Aumentou um pouco o poder do Alguete também. E o resto ficou tudo igual. Observatório Astrológico. Está difícil juntar essas moedinhas aqui para a gente usar o Araia Chique. Eu gosto de juntar para sortear de 10 em 10. Então, é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscreva no canal aí para dar aquela força. A gente está atrás da monetização. Estamos com 630 e poucos inscritos. Ajuda a gente aí a chegar nos mil. Se inscreve aí. Não custa nada. É de graça. Beleza? Valeu, galera. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E...